Alô galera, aqui é Castela Gaines, tô fazendo a corrida né, minha estreia aqui no grande lançamento aí do MotoGP 2013, agradecendo aí o pessoal que tá me acompanhando, acompanhando meus vídeos no YouTube né, no meu canal, muito obrigado aí pelos inscritos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 O que é isso? 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 Bom galera? Tentei recuperar minha posição aí, mas... Falou! O que é isso?